No papo de redação dessa semana, a gente vai falar sobre a ameaça que o Bolsa Atleta sofreu e a gente noticiou na semana passada. A gente vai falar sobre uma campanha filantrópica que um clube de montanhismo está fazendo no Rio de Janeiro e vamos dar umas dicas de canais, além de responder os comentários. Vamos nessa! Primeiramente, antes mesmo de eu comentar os comentários, eu queria pedir para você assinar o canal. Se você assinar o canal, você colabora para a gente continuar criando conteúdo, continuar recheando o nosso canal de informação, dando dicas de outros canais e comentando os comentários para a gente ter um canal de interatividade com você. Então, não deixa de assinar o canal, clicar no sininho para que você receba por e-mail todos os vídeos que a gente subir pela internet e não deixe de comentar também. Você comentando, você colabora para que a gente vá correr atrás do assunto, para que a gente saiba se a gente está agradando ou não está agradando. Dá like, dá dislike, para a gente não importa muito, a gente se importa bastante com você emitir a sua opinião. Então, por favor, assine o canal. Eu queria começar pelo comentário do Pedro Neto. Pedro, muito obrigado pelo seu comentário. O Pedro comentou a respeito da quantidade de oferta, quantidade de procura de equipamentos outdoor no Facebook. Eu, por exemplo, não compro equipamento outdoor de pessoas que eu não conheça. E acredito que grande parte desses equipamentos outdoor que são vendidos no Facebook, eles não têm uma procedência definida. Ou seja, eles podem ser roubados. E você comprando equipamento roubado, você incentiva as pessoas, ou incentiva os meliantes a roubarem mais equipamentos e assim alimentar o mercado negro da escalada. Não somente o Facebook. Também tem muito equipamento de origem duvidosa na OLX, no Mercado Livre. Tem gente que vende no WhatsApp, não se sabe onde foi usado, como foi usado e assim por diante. O que eu recomendo a você, se for comprar um equipamento outdoor usado, que você conheça a pessoa que está vendendo para você. E você analise bastante o desgaste do equipamento, a marca do equipamento, a procedência do equipamento. Ou seja, onde que esse cidadão comprou e por que ele está vendendo. Uma outra dica que eu dou para você, é que você não compra equipamento na rede social com um preço muito próximo do equipamento novo. Equipamento usado, ele é pelo menos 30% mais barato do que o equipamento novo. Por quê? Porque ele está usado. Se você quiser pagar um preço de equipamento novo, você compra o equipamento novo. Não interessa se foi usado 1, 6, 0, 25 vezes. Equipamento usado, ele é pelo menos 30% menos. Muito obrigado, Pedro, pela sua mensagem e eu espero mais mensagens de você. Uma outra mensagem que a gente recebeu no último vídeo foi do Johnny. Johnny, muito obrigado pela sua mensagem. O Johnny comentou sobre a sujeira, a quantidade de fezes que ele encontrou na Serra Fina quando ele fez a travessia. Johnny, a gente já escreveu bastante artigos sobre como defecar no universo outdoor. Já publicamos artigos sobre o código de conduta do montanhista. Só que tudo isso não são regras. Tudo isso são sugestões para que as pessoas cumpram e as pessoas tenham uma boa convivência ao decorrer da vida. Então, o que eu recomendo é que você, junto dos seus amigos, você pegue o vídeo, compartilhe com outra pessoa para que eduque as pessoas. Educar não tem nada a ver com você brigar com a pessoa. Educar é você conscientizar a pessoa da importância e da necessidade de cumprir com as regras de conduta do montanhismo e não sujar o lugar. Muito obrigado, Johnny, pela sua mensagem. Espero outras mensagens suas. Uma outra mensagem que a gente recebeu no último vídeo que a gente postou aqui no Facebook foi do Wesley Costa. Olha, eu acredito que você, Wesley, tem toda razão que a necessidade é desarmar as pessoas do preconceito. Para desarmar as pessoas do preconceito, é necessário que você converse sobre o assunto. Se a gente ficar escondendo o assunto, ele não vai sumir. Quando os problemas somem sozinhos, eles voltam acompanhados. Você deve ter acompanhado nessa semana, teve um juiz que autorizou a cura gay, o que é um absurdo. E não é porque chama o homossexualismo. É porque esse juiz, simplesmente, ele não tem a cabeça aberta. Assim como a psiquiatra ou a psicóloga que oferece esse serviço de cura gay, também é uma pessoa com a mente fechada. Pessoas com a mente fechada, a gente tem que educar, a gente tem que conversar. Não vai adiantar a gente chegar lá e xingar, vai querer sumir com a palavra do cenário, usar outra palavra. O problema não é a palavra, o problema não é teísmo, o problema não é ter idade como sufixo na palavra. O problema é a conscientização das pessoas. Você pode não concordar com o pensamento dele. Você pode não concordar com o homossexualismo. A outra pessoa pode concordar com a homossexualidade e assim por diante. O mais importante, aceitar as pessoas como elas são. Muito obrigado, Wesley, pela sua mensagem e espero outras mensagens suas. Uma outra mensagem que a gente recebeu foi do Waldorf. Waldorf, muito obrigado pela sua mensagem. O Waldorf reclamou que no nosso comentário, dos comentários no vídeo passado, a gente reclamou muito dos militantes que queriam que a gente tirasse o homossexualismo, colocasse a homossexualidade e assim por diante. Waldorf, obrigado pelo seu comentário, você acrescentou bastante. A questão é o seguinte, você reclamou que a gente focou muito na militância e a gente não falou dos haters. Eu, por exemplo, você já deve ter visto em algum vídeo nosso, eu não comento comentário de hater. A pessoa que é hater, que é homofóbica, etc e tal, uma pessoa dessa não tem argumento. Eu não vou discutir com pessoas que têm a cabeça fechada. A discussão a qual eu publiquei o artigo foi para que as pessoas vissem que realmente existe preconceito, o que a gente pode fazer para que todas as pessoas, de todas as minorias, de quem é homossexual, de quem é negro, de quem é judeu, de quem é qualquer outra minoria que sofre na mão, ou que sofreu na mão nos últimos séculos, se sente acolhida ao universo outdoor. O universo outdoor é de pessoas que tem uma, deve ser pelo menos, um universo em que as pessoas têm que ter uma cabeça mais aberta. Então, resumindo, de pessoas homofóbicas, eu não tenho nem o que falar. Eu não vou discutir com gente que está ali só para vomitar o fel dela. Muito obrigado, Waldorf, pela sua mensagem. Eu espero outras mensagens suas. Você agregou bastante ao nosso conteúdo. Entrou no nosso radar essa semana a ameaça que a Bolsa Atleta sofreu e que pode ter um corte de até 90%. A gente ficou tão preocupado com essa notícia que a gente também fez um artigo na semana passada a respeito desse problema. O que acontece? O governo federal enviou uma proposta de corte no orçamento de até 90% do valor total destinado à Bolsa Atleta. O que quer dizer isso? Quer dizer que atletas que podem pleitear o Bolsa Atleta, que querem ter uma ajuda de curso, para que possam continuar treinando, possam continuar se dedicando, não somente escalador, como também skatista, como qualquer esporte amador, o qual depende do Bolsa Atleta. A denúncia foi feita pelo blog Olhar Olímpico, que fica no portal UOL. Essa denúncia, ele esmiuçou bastante os valores, qual que é o aporte, como que é o corte que o governo propôs e assim por diante. O que quer dizer isso? Quer dizer que se existe algum atleta que queira fazer, queira pleitear o Bolsa Atleta esse ano, pode ser que ano que vem, mesmo que ele cumpra todos os requisitos, talvez ele não ganhe. Por quê? Porque vai ter um corte de quase 100%, vai praticamente extinguir. Somente alguns atletas que cumprem o requisito, entre os quais é ter feito pódio em campeonatos importantes, é que podem receber. O mais alarmante com relação a isso é que nenhum veículo de grande alcance noticiou esse corte. Como assim um veículo de grande alcance? A Globo não denunciou esse corte, a Bandeirantes nem rádio nem TV denunciou esse corte, o Esporte TV simplesmente desprezou esse corte, fala só sobre futebol, Fox Sports também foca só sobre futebol, não falou sobre esse corte, o jornal Estado de São Paulo, o Estadão também não falou desse corte, o jornal lá do Rio Grande do Sul, Zero Hora, também não falou desse corte. Esses veículos ficam focando excessivamente somente em futebol, anunciam que o canal é esportivo, mas simplesmente a cobertura é quase 100% futebol, e esquecem outros esportes de menor alcance, esportes de nicho, como escalada, esportes que não são tão populares, por exemplo, igual ao futebol. Então eu vou deixar o link do artigo que a gente escreveu aqui embaixo, acompanhe, compartilhe e comente também. É importante que a sua voz faça ser ouvida para que atletas de esporte de não muito alcance, não muita popularidade, possam ter uma ajuda de custo para que? Para que esse esporte comece a ter mais praticantes e comece a ter mais relevância. Então no nosso radar essa semana, um artigo muito interessante a respeito da história das fotos do passaporte. Nesse artigo fala sobre a evolução da história do passaporte, como que eram colocadas as fotos do passaporte, como que eram elaborados os documentos, antigamente um documento podia valer para a família inteira, você poderia colocar qualquer foto, hoje você tem que ir num fotógrafo, tem que datar a sua foto, tem que tirar a foto no momento de tirar o seu passaporte, assim por diante. No artigo fala sobre o crescimento da indústria de viagens, sobre as migrações que aconteceram no início do século XX, sobre o crescimento das falsificações e como que a fabricação, como que a elaboração de passaportes se adaptou a todas essas realidades. Ele mostra bastante o retrato da evolução do passaporte. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você ver sobre as histórias das fotos do passaporte. Entra no nosso radar essa semana uma campanha filantrópica realizada por um clube de montanhismo lá do Rio de Janeiro. Esse clube de montanhismo pretende arrecadar dinheiro para a compra de uma cadeira de rodas adaptada para o montanhismo. Então toda pessoa que tiver dificuldade de mobilidade, tiver algum problema que necessite uma cadeira de rodas e queira fazer montanhismo, a pessoa pode utilizar essa cadeira de rodas. Essa cadeira de rodas foi batizada com o nome de Juliette. Ela foi desenvolvida pelo Guilherme Simões. O Guilherme Simões e a Juliana Tosi são casados e eles viveram uma realidade um pouco dura, que está descrito no artigo que eu vou deixar o link aqui embaixo. O Guilherme desenvolveu essa cadeira em homenagem à esposa dele, Juliana, batizaram a cadeira como Juliette e eles pretendem deixar uma cadeira dessa em cada local de prática de montanhismo. Esse projeto chama-se Montanha para Todos. Então esse projeto filantrópico que esse clube de montanhismo está fazendo lá no Rio de Janeiro, ele está querendo arrecadar por volta de 5 mil reais para que compre a cadeira, para que deixe no Parque Nacional da Serra dos Orgãos e, ao mesmo tempo, permita que o casal viaja ao lugar e entregue em mãos a cadeira Juliette para a administração do Parque Nacional da Serra dos Orgãos. Esse projeto está sendo elaborado pelo Grupo Trilhas da Serra. Parabéns para você, Grupo Trilhas da Serra. Tem o apoio do Clube Excursionista Petropolitano, do Rio de Janeiro, pelo canal de YouTube Drone Aventura, pelo Parque Nacional da Serra dos Orgãos e pela Editora Vozes. Parabéns para vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo para a gente viabilizar a entrega do modelo 0012 que vai ser entregue lá na portaria da Serra dos Orgãos. Tradicionalmente, aqui no Papo de Redação, a gente sugere alguns canais de YouTube que a gente acha interessante, que entram no nosso radar e que a gente considera de uma qualidade muito boa. Um desses canais que entram no nosso radar é de cara no mundo. Eles falam sobre o dia a dia deles, como que é a convivência dele com os japoneses, onde são os melhores lugares do Japão para você visitar, como que é viver no Japão, como que é o turista japonês que visita o próprio Japão, qual que é o comportamento dele. Eu vou deixar o link de cara no mundo aqui embaixo para vocês conhecerem. Não deixe de assinar o canal deles e acompanhar o conteúdo. Um outro canal que entrou também no nosso radar à semana foi do Nate Murphy. Nate Murphy é um canal de viagens, ele fez bastante sucesso porque ele ensina como construir um motorhome, ele está sempre viajando, escalando, conhecendo lugares novos, com o motorhome dele, fala como é viver no motorhome, fala sobre as metas que ele tem dentro do motorhome dele, de escalada e assim por diante. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem o canal do Nate Murphy. Essas foram as notícias que entraram no nosso radar essa semana. Então, eu pedi para vocês assinarem o canal, dar like, dar dislike, não esquece de clicar no sininho para que você receba as notificações por e-mail toda vez que a gente subir um vídeo. Se você quiser entrar em contato com a gente, deixa recado para a gente, deixa recado nas redes sociais, deixa recado principalmente no YouTube, a gente responde para você o mais rápido que a gente puder e acompanha a gente nas redes sociais para saber as notícias e também entrar em contato com a gente, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Um abraço e até semana que vem. Um abraço e até semana que vem. Um abraço e até semana que vem.